Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui e estou para deixar para vocês quais são os destroços que o vento causou aqui na cidade da beira, o ciclone Indai, como conseguem ver, ele deixou tudo, mas tudo devastado, tudo destruído, nenhuma casa falhou, nenhuma casa teve um brilhante de desculpar, como vocês conseguem ver as árvores, todas as árvores derrubadas, todas as quintais também, todas derrubadas, como vocês conseguem ver pelas imagens, há pessoas que foram mais afetadas por esse fenómeno aqui, esse ciclone que se registrou aqui na cidade da beira, então vemos todas as pessoas preocupadas em organizar os seus terrenos, os seus lugares, para que possam ter melhor, este dia conseguimos ver destroços de chapas metálicas em todos os cantos da estrada, e temos casas mais afetadas ainda e tudo bem derrubado aqui, essa é a situação que se vive cá deste lado, e mais adiante lá temos casas que foram mais afetadas por esse fenómeno, e vai cada vez mais aumentando, em vez de diminuir o seu nível, então pessoal, mais para adiante irei deixar outras imagens, vocês conseguem ver que as imagens aí não são tão favoráveis, por causa do vento e também por causa da câmera, acabou ficando sem carga, acabei usando uma outra câmera, mas o importante é deixar essa informação com vocês nesta hora, e para mais adiante irei deixar com vocês em outros lugares, qual é a situação que se vive lá, e a chuva também tem se intensificado, e a água também está em toda parte, em todos os lugares, nós encontramos cabos, é claro, cabos elétricos, em todos os lugares, mesmo na água, mesmo na água, isso então quer dizer, é muito perigoso, é muito perigoso, porque isso pode vir a provocar eletricamento das pessoas aqui, porque as pessoas aqui andam por aqui mesmo, então como conseguem ver os cabos aqui, em todos os lugares, em toda a parte, como conseguem ver, aí tem um coqueiro que já acabou desabando aí, há um coqueiro que desabou, tem vários cidades aqui, como conseguem ver cabos, vamos andar, não está ainda no coqueiro, tem um parecer aí, dessa situação, minha massa até aqui, esse aqui, está bem destruído, é triste, mas é a realidade que se encontramos aqui, devido a esse ciclone Hyundai, muitas famílias ficaram desabrigadas, exatamente, isso, se conseguem ver, aquela outra casa, está ficando sem teto mesmo, essa é a situação de desabedança das beiras, e vamos mostrando mesmo aquele coqueiro que ia na boca, tem já, tem algum deprimento sobre isso? Ora, é o primeiro, pessoal, nunca fiz uma coisa estranha, para acontecer esse tipo de coisa, para manter lá percebendo que esse fenômeno é sobrenaturalmente, exatamente, da forma que estão a verba, muitas casas distribuíram o coqueiro, como a energia, é um bota, cada um tempo, já pode moimar a comida, criança, só da água, pode comer lá, pode comer água, nada, é que não é sobrana, é, muito obrigado, é que vocês ajudem. Ainda vou tratando de interpelar mais pessoas aqui, para deixar a pessoa aparecer, conforme vocês vêem aí, bom dia, bom dia. Tiago, mais palavras a dizer sobre esse fenômeno? Estou sem palavras. Estou sem palavras. Porque a situação que eu não tenho em casa. Enquanto eu dormi, criança, epa, a tendência é como. Acho que a natureza está nervosa com o cérebro humano. Só pode ser. Só pode ser uma temperatura genética. Só tem dois quartos sem cérebro. Mas a cozinha também está sem cérebro. Mas a sala e os quartos também tem cérebro. Mas dá para refugiar do lado e do lado. Ok. E o que você tem preparado para poder se prevenir disso que ainda está por vir? Nem estou preparado. 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 Com tudo o que aconteceu. Nem estou preparado. Mas as autoridades já vinham relatando sobre o que iria acontecer sobre esse ciclone que nunca havia acontecido. Será que não conseguiste acompanhar ou simplesmente achava que seria algo um pouco menor? Eu acompanhei, só que pensei que fosse uma coisa normal, né? Como no período das 11 horas disseram que ia aumentar. Então se estava meio mal. Ok. E no período também. Ok. Muito obrigado por nos deixar esse seu parecer. Ainda vamos mostrar outras imagens sobre essa situação. É triste o que está acontecendo aqui, mas é a realidade que temos que reportar. Exatamente. Continuamos a mostrar para vocês. Imagens que ninguém teria mostrado ainda. Olha a gravidade das coisas. Olha. Este é um cabo elétrico. Este é um cabo elétrico. de energia elétrica. E esta árvore acaba sendo sustentada por este mesmo cabo. E sempre, sempre, quando haver atualizações iremos via todos os dias.